Gente, olha que linda a nossa linha amarela, vou mostrar pra vocês que não cabe tudo, então eu vou colocando aos poucos, tá? Reduto de panetone, 47, cuscuzeira, 34, mariquinha, 59, chaleira, 44, bule, 34, escorredor de massas, 29. Lindo, né? E aqui tá uma caneca do jogo de três peças, que eu vou mostrar ele no próximo store. Você pode tá usando aqui no caldeirão, uma tampa, né, pra você usar como panelinha, pra cozinhar legumes, escorredor de massa, são, é, pra você esquentar. Gente, olha esse aqui, que legal também, essas outras peças no amarelo. É a nossa cuscuzeira 5 em 1, são cinco utilidades em apenas uma peça, tá? Lembrando que ela vem assim, com duas tampinhas, que vai ser boas, né? Que é bem, é uma panela muito útil. O kit com três canecos, que sai 49, esse sai 59. A chaleira, 49 reais, tá? Lembrando, gente, que as nossas chaleiras, nossas peças, elas são grossas. Tudo com produto, produto de qualidade. E a 5 em 1, panela 5 em 1, que vem pra fazer pudim, cozimento a vapor, escorredor de massas, e até mesmo usar a panela normal, tá? Todos os nossos pomés e alças são da aquelite. E fica assim, ó, lindão pra vocês. Gente, mais aqui produtinhos pra vocês verem. Espagueteira, 79 reais. A nossa querida do momento, que é a meia pressão 5 em 1, pra você fazer pudim de leite condensado em 15 minutos. De farinha aos 20, 25, tá? E o conjunto com três formas, agora é final do ano, pede, né? Gostaram? No próximo story, receitinha de pudim, hein? Gente, olha que lindeza. O conjunto de amarelo, ou, o conjunto de amarelo, o conjunto de panela amarelo. Sai 159 com jogo de panela. E a frigideira sai 39. 39 reais pra você ter uma frigideira. 159 o jogo. Legal, né?